Boa tarde, Jax. Iniciando a entrevista coletiva antes da partida contra a União. Primeiras perguntas do Pedro Rossano, da Bit.com.tv. Jax, a União é um clube de menos visibilidade nacional e não tem a mesma pressão para subir que a portuguesa tinha e o próprio Caxias possui. O favoritismo está com o Caxias? Boa tarde, Pedro. Nós não consideramos assim, né? Nós temos, independente do investimento, independente da visibilidade, o nosso respeito por todos os adversários é sempre o mesmo, né? Seja da parte da comissão técnica, diretoria, jogadores. A gente tem sempre a mesma dedicação, o mesmo respeito a todos os adversários. A gente não diferencia o adversário e se a União, a Donópolis, está classificada entre os 16 melhores é porque tem muito mérito. Então, nós devemos ter todo o respeito possível também. Como está a expectativa de ter o torcedor de volta ao Estádio Centenário depois de mais de um ano e meio sem a presença da torcida? Muito bom, né? Muito bom. Nós ficamos muito contentes com a presença do torcedor. O futebol é movido pelo torcedor, né? E isso vai ser muito importante para nós no sábado. Eu tenho certeza absoluta que o torcedor vai jogar junto com a gente, com paciência, com motivação, mas, sobretudo, o reencontro com o clube. Isso, para nós, vai ser muito importante e nós devemos fazer o nosso melhor para que a torcida saia do jogo feliz. Perguntas do Rafael Zanol, da Rádio Caxias. O que você espera desse primeiro confronto com a União Rondonópolis e o que será necessário para fazer um bom resultado no Centenário? Olha, Zanol, a gente estudou bastante a equipe do União, né? E eles têm muitas qualidades, né? Muitos pontos fortes. Uma delas, a principal, é o contra-ataque. O contra-ataque é muito forte. Tem jogadores, todos os jogadores têm muita qualidade, mas os jogadores de frente têm uma qualidade não só de drible, mas também de velocidade, de enfrentamento de um para um, de qualidade técnica, de finalização. Então, nós estamos preparados para um time que não vem só pelo contra-ataque, mas que um dos pontos fortes é o contra-ataque e a gente sabe que a gente tem que tentar neutralizar dessa forma. A melhor opção para a ausência do Eric é utilizar o Lucas Rocha para que seja possível manter o esquema? Sim, a princípio sim. O Lucas já fez o jogo, se eu não me engano, contra Juventus, no lugar do Eric, do Thiago, desculpa. E a troca simples é o Eric pelo Lucas Rocha, sim, para a gente dar continuidade naquilo que a gente vem fazendo. Você já conta com o retorno do Diogo Oliveira em condições de começar um jogo? E como está a situação do Carlos Alberto? Bom, o Carlos ainda está em processo de transição, não se sente confiante para ir para o campo ainda. O departamento médio está cuidando dele. E o Diogo, ele retornou essa semana, conseguiu trabalhar desde o início da semana. Ficou alguns dias parado, talvez não suporte os 90 minutos, 100 minutos. Mas é um jogador que a gente estuda para iniciar o jogo. Pergunta do Wesley Dias, Esporte na TV. Jax, quais os principais cuidados que o Caxias deverá ter contra a União? Quais as informações que a comissão técnica tem do adversário? Bom, Wesley, a gente tem muitas informações, a gente buscou muitos vídeos também, a gente procurou saber o melhor possível do nosso adversário. É uma equipe de muita qualidade técnica, muito bem organizada pelo seu treinador, sua comissão. É uma equipe tradicional do estado do Mato Grosso, que a gente tem o maior respeito. E tem muita qualidade técnica, né? São jogadores de muita qualidade, vem chamando atenção no cenário nacional com essa competição. Alguns deles com uma boa quantidade de gols também, assistências. Então, sobretudo, uma equipe que não merece todo o nosso respeito. Perguntas do André Gil, do Lopelota RS e o Setorista. Como lidar com a ansiedade para não atrapalhar no desempenho do grupo? André, a gente trabalha jogo a jogo, né? A gente sabe que vai se aproximando do grande objetivo, mas a gente trabalha jogo a jogo. Então, a gente treina para o próximo jogo. O nosso próximo jogo é sábado. E a ansiedade é uma ansiedade natural, mas o jogador está acostumado, porque o jogador gosta de decisão, gosta de jogos grandes, jogos importantes. E para nós, que temos o desejo de fazer sempre o melhor, isso acaba sendo uma situação natural dentro do futebol. Ainda sobre a ansiedade, qual a tua expectativa para a volta da torcida em um jogo tão decisivo? Muito boa, né? O torcedor está louco para ver o seu time jogar. O nosso time está louco para ter o torcedor do lado. Então, é muito importante, em uma fase decisiva, nós temos o nosso torcedor do lado, cobrando, incentivando. Isso para nós é importante. O futebol é o vivo do torcedor. E fico feliz que o torcedor está de volta aos estádios, que é a grande essência do futebol. Perguntas do William Mota, da Esporte Serra. A portuguesa mudou o jeito de jogar e tentou espelhar o esquema com os três zagueiros no primeiro jogo. Você acredita que a União também tente uma adaptação até por respeito ao Caxias no primeiro jogo? Olha, William, a União, ele já jogou durante a competição com três zagueiros, né? Já jogou durante a competição. Ultimamente, vem jogando com uma linha de quatro. Sinceramente, a gente está preparado para as duas formas, porque pode acontecer, conforme a portuguesa, de espelhar o nosso sistema, mas pode manter o sistema. Então, dependente do sistema que vier, a gente sabe que é um time muito organizado, pelo seu técnico, pela sua comissão. É um time tradicional, um time de qualidade, a gente respeita muito. Como trazer para o jogo a confiança e o bom ambiente do vestiário pós-jogo contra a portuguesa diante da classificação? É dando sequência no trabalho. A gente, é claro que cada classificação aumenta a nossa confiança. Os jogadores vêm cada vez mais entendendo a importância de jogar junto, de se dar as mãos, de lutar um pelo outro. E isso tem sido demonstrado ao longo dos jogos. E é dar continuidade no trabalho que vem sendo feito. Perguntas do Eduardo Costa, do jornal Pioneer e da Rádio Gaúcha Serra. No confronto anterior, a portuguesa era considerada favorita pelo investimento maior. Seguindo essa lógica, dessa vez, o Caxias é o favorito? Não, não considero. Não considero porque os 16 classificados é muito parelho. Dos 32 clubes classificados, foram, se eu não me engano, mais de 5 decisões por pênaltis. Nenhuma decisão por mais de 2 gols de diferença. Equipes que vinham com investimento bom e com grandes jogos na primeira fase ficaram para trás. Então, a paridade é muito grande, é muito igual, é muito parelho. Não tem favorita nesse momento, tem uma decisão dividida em dois tempos de 90 minutos. Então, cada um vai usar as suas estratégias e a nossa. O Caxias tem conseguido os resultados, mas sem um desempenho atraente. O Caxias pode render mais em termos de futebol? Pode, a gente gostaria de ter um resultado, além dos resultados, ter um melhor desempenho. Mas, por vezes, a gente enfrenta equipes também que, em determinados momentos do jogo, são superiores à nossa. Tem conjunto de trabalho, tem tempo de trabalho, tem investimento, tem uma série de coisas envolvidas. E a gente sabe que a gente está fazendo o nosso melhor e precisa ainda melhorar mais. A gente sabe disso, mas, de toda forma, as estratégias usadas estão buscando os nossos resultados. Os nossos resultados estão acontecendo. O médico Rafael Lessa anunciou a saída do clube alegando, em nota oficial, que você e o Ademir proibiram a participação dele nos jogos. Por que vocês tomaram essa atitude? Não, é uma decisão que não é da minha competência, é da competência da diretoria. Então, eu não posso falar nada sobre isso. Valeu, Jackson. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.